GANHO POUCO Mas eu não quero saber, eu não quero enriquecer Quero só que dê-me a viver Mas meus amigos vão-me aconselhando para eu me organizar Querem que eu esteja bem Por isso começam a falar Nunca gastes tudo, nunca gastes tudo A toda hora dizem-me assim Nunca gastes tudo, nunca gastes tudo E dizem isso a sorrir para mim Nunca gastes tudo, nunca gastes tudo A toda hora dizem-me assim Nunca gastes tudo, nunca gastes tudo E dizem-me isso a sorrir para mim É tão bom ter quem nos avise Ter quem nos queira bem Ter quem olhe por nós E nos mostra o caminho também Sabem bem que eu não ganho muito Mas eu não quero saber Eu não quero enriquecer Quero só que dê para viver Mas meus amigos vão-me aconselhando Para eu me organizar Querem que eu esteja bem Por isso começam a falar Nunca gastes tudo, nunca gastes tudo Nunca gastes tudo, nunca gastes tudo Nunca gastes tudo, nunca gastes tudo A toda hora dizem-me assim Nunca gastes tudo, nunca gastes tudo E dizem isso a sorrir para mim Nunca gastes tudo, nunca gastes tudo A toda hora dizem-me assim Nunca gastes tudo, nunca gastes tudo E dizem isso a sorrir para mim Vou lavar o quintal Vou lavar o quintal e regar minhas plantas Cortar, réu e pudar todos os ganhos e plantas Com este calor não há nada a fazer A não ser acalmar com um banho a valer Estás com calor, levas uma mangueirada Estás com suores, levas uma mangueirada Estás com desejos, levas uma mangueirada Estás com delírios, levas uma mangueirada Estás com calor, levas uma mangueirada Estás com suores, levas uma mangueirada Estás com desejos, levas uma mangueirada Estás com delírios, levas uma mangueirada Ela está muito doida, pediu-me para ligar Para ligar a mangueira, para um banho lhe dar Faço tudo por ela, viúda desvairada Mas eu sei que ela quer, quer uma mangueirada Estás com calor, levas uma mangueirada Estás com suores, levas uma mangueirada Estás com desejos, levas uma mangueirada Estás com delírios, levas uma mangueirada Estás com calor, levas uma mangueirada Estás com suores, levas uma mangueirada Estás com desejos, levas uma mangueirada Estás com delírios, levas uma mangueirada Que bela ideia, ela teve este dia Arrefecer o corpinho, vai ser uma alegria O sol está a escaldar, e eu a derreter De mangueira no ar, pronto para te receber Estás com calor, levas uma mangueirada Estás com suores, levas uma mangueirada Estás com desejos, levas uma mangueirada Estás com delírios, levas uma mangueirada Estás com calor, levas uma mangueirada Estás com suores, levas uma mangueirada Estás com desejos, levas uma mangueirada Estás com delírios, levas uma mangueirada Amém Basteleiro E utensílios eu tenho que usar Os meus são meus e só meus Andam comigo para eu cuidar Trabalham lá umas meninas Que são danadas para a brincadeira Roubam muitas vezes o Salazar Mexem-me nas formas de toda maneira Mas o rolo é que elas adoram Pois sabem que me faz ferver Por mais que eu diga estejam quietas Elas não querem saber Pois adoram mexer no meu rolo É no meu rolo que adoram mexer Elas adoram mexer no meu rolo Mexem de manhã ao anoitecer Elas adoram mexer no meu rolo É no meu rolo que adoram mexer Elas adoram mexer no meu rolo Mexem de manhã ao anoitecer Desde sempre sou pastoleiro E utensílios eu tenho que usar Os meus são meus e só meus Andam comigo para eu cuidar Trabalham lá umas meninas Que são danadas para a brincadeira Roubam muitas vezes o Salazar Mexem-me nas formas de toda maneira Mas o rolo é que elas adoram Pois sabem que me faz ferver Por mais que eu diga estejam quietas Elas não querem saber Pois adoram mexer no meu rolo É no meu rolo que adoram mexer Elas adoram mexer no meu rolo Mexem de manhã ao anoitecer Elas adoram mexer no meu rolo É no meu rolo que adoram mexer Elas adoram mexer no meu rolo Mexem de manhã ao anoitecer Pois adoram mexer no meu rolo É no meu rolo que adoram mexer Elas adoram mexer no meu rolo Mexem de manhã ao anoitecer Elas adoram mexer no meu rolo É no meu rolo que adoram mexer Elas adoram mexer no meu rolo Mexem de manhã ao anoitecer O Santo António faz Lisboa viver O Santo António faz Lisboa ferver Ferver de alegria até mais não Alimenta-nos a alma e também o coração O Santo António faz Lisboa vibrar O Santo António faz Lisboa sonhar Que a tristeza no mundo não tem lugar E a malta fica animada até o sol raiar Ai Lisboa, ai Lisboa É lindo os bairros a festejar Ai Lisboa, ai Lisboa É lindo o povo na rua a dançar Ai Lisboa, ai Lisboa Ai Lisboa, ai Lisboa A alegria anda no ar O Santo António faz Lisboa viver O Santo António faz Lisboa ferver Ferver de alegria até mais não Alimenta-nos a alma e também o coração O Santo António faz Lisboa vibrar O Santo António faz Lisboa sonhar Que a tristeza no mundo não tem lugar E a malta fica animada até o sol raiar Ai Lisboa, ai Lisboa É lindo os bairros a festejar Ai Lisboa, ai Lisboa É lindo o povo na rua a dançar Ai Lisboa, ai Lisboa É lindo o povo na rua a cantar Ai Lisboa, ai Lisboa A alegria anda no ar Ai Lisboa, ai Lisboa Ai Lisboa, ai Lisboa É lindo os bairros a festejar Ai Lisboa, ai Lisboa É lindo o povo na rua a dançar Ai Lisboa, ai Lisboa É lindo o povo na rua a cantar Ai Lisboa, ai Lisboa A alegria anda no ar Ai Lisboa, ai Lisboa A alegria anda no ar Sou padeiro de profissão Trabalho com alegria Faço um pão sensacional Para começar bem o dia É farinha, água e fermento Depois amasso com amor Posso dizer a quem não sabe Que é bom, é bom sim senhor E as minhas clientes dizem Dizem algo e em bom tom O teu é diferente dos outros Aguenta mais, é mesmo bom Elas dizem que o meu nunca fica duro E eu adoro ouvir Elas dizem que o meu nunca fica duro Mas querem sempre repetir Elas dizem que o meu nunca fica duro E é uma satisfação Elas dizem que o meu nunca fica duro E isso alegra-me o coração Não meto nada diferente Que os outros não metam também Talvez eu meta mais amor Amor como convém É farinha, água e fermento Depois amasso com amor Posso dizer a quem não sabe Que é bom, é bom sim senhor E as minhas clientes dizem Dizem algo e em bom tom O teu é diferente dos outros Aguenta mais, é mesmo bom Elas dizem que o meu nunca fica duro E eu adoro ouvir Elas dizem que o meu nunca fica duro Mas querem sempre repetir Elas dizem que o meu nunca fica duro E é uma satisfação Elas dizem que o meu nunca fica duro E isso alegra-me o coração Elas dizem que o meu nunca fica duro E eu adoro ouvir Elas dizem que o meu nunca fica duro Mas querem sempre repetir Elas dizem que o meu nunca fica duro E eu adoro ouvir E é uma satisfação Elas dizem que o meu nunca fica duro E isso alegra-me o coração E isso alegra-me o coração Viva todos os bombeiros que dão a vida pela vida Se saber o que lhe espera Estão sempre de saída Cada bombeiro um amigo Todos nós nos orgulhamos Estão sempre disponíveis Quando deles precisamos Viva os bombeiros! Viva os bombeiros! Entra no ar e também no mar Viva os bombeiros! Viva os bombeiros! Que tudo fazem para nos salvar Viva os bombeiros! Viva os bombeiros! Entra no ar e também no mar Viva os bombeiros! Viva os bombeiros! Viva os bombeiros! Ou perigos iminentes! Eles resolvem com amor Saindo dali contentes! Viva os bombeiros! Viva os bombeiros! Entra no ar e também no mar Viva os bombeiros! Viva os bombeiros! Que tudo fazem para nos salvar Viva os bombeiros! Viva os bombeiros! Entra no ar e também no mar Viva os bombeiros! Viva os bombeiros! Viva os bombeiros! Que tudo fazem para nos salvar Viva os bombeiros! Viva os bombeiros! Entra no ar e também no mar Viva os bombeiros! Viva os bombeiros! Que tudo fazem para nos salvar Viva os bombeiros! Viva os bombeiros! Entra no ar e também no mar Viva os bombeiros! Viva os bombeiros! Que tudo fazem para nos salvar Viva os bombeiros! Viva os bombeiros! Entra no ar e também no mar Viva os bombeiros, viva os bombeiros Que tudo fazem para nos salvar Viva os bombeiros, viva os bombeiros Que tudo fazem para nos salvar Festas e rumarias, todo ano em Portugal De norte a sul do país, ações madeiras sem igual O povo gosta de festas, comer, beber e dançar Frango, sardinhas e febre, os artistas para animar Cavacas, farturas e churros, cerveja, presuntos e queijos Viva nas cachorros e vinhos, namorados a dar beijos Rumarias de Portugal, é isso que a malta gosta Rumarias de Portugal, foi toda a gente bem disposta Rumarias de Portugal, é isso que a malta gosta Rumarias de Portugal, foi toda a gente bem disposta Artesanato de loiças e vergas, atoalhados e decoração São tantas as variedades que se juntam à tradição Quer messes e procissões, as aldeias em oração As rumarias são a alegria, povo desta nação Imigrantes voltam às terras, visitam família e amigos Pestejam a festa do ano com os seus entes queridos Rumarias de Portugal, é isso que a malta gosta Rumarias de Portugal, foi toda a gente bem disposta Rumarias de Portugal, é isso que a malta gosta Rumarias de Portugal, foi toda a gente bem disposta Emigrantes voltam às terras, visitam família e amigos Pestejam a festa do ano com os seus entes queridos Rumarias de Portugal, é isso que a malta gosta Rumarias de Portugal, foi toda a gente bem disposta Rumarias de Portugal, é isso que a malta gosta Rumarias de Portugal, foi toda a gente bem disposta A brioleta não consigo descrever Com tanta tatuagem, nem pele consigo ver Ai Manolinho, gosto de ser tatuada Desde que me sinta bem, o resto não interessa nada A brioleta, isso é feio a valer Pensa lá qual é o homem que assim te vai querer Ai Manolinho, sou assim por querer Já tu és feio, feio até morrer A brioleta, diz-me lá para que é que serve No corpo tanta letra, no corpo tanta letra Ai Manolinho, diz-me lá para que é que serve Teres assim esse focinho Teres assim esse focinho A brioleta, diz-me lá para que é que serve No corpo tanta letra, no corpo tanta letra Ai Manolinho, diz-me lá para que é que serve Teres assim esse focinho Teres assim esse focinho A brioleta, até me fazes impressão É tatuada dos pés ao cabeção Ai Manolinho, tu não me faças passar Eu dou-te uma resposta e depois não vais gostar A brioleta, isso é feio a valer Pensa lá qual é o homem que assim te vai querer Ai Manolinho, sou assim por querer Já tu és feio, feio até morrer A brioleta, diz-me lá para que é que serve No corpo tanta letra, no corpo tanta letra Ai Manolinho, diz-me lá para que é que serve Teres assim esse focinho Teres assim esse focinho A brioleta, diz-me lá para que é que serve No corpo tanta letra, no corpo tanta letra Ai Manolinho, diz-me lá para que é que serve Teres assim esse focinho Teres assim esse focinho A brioleta, diz-me lá para que é que serve No corpo tanta letra, no corpo tanta letra Ai Manolinho, diz-me lá para que é que serve Teres assim esse focinho Teres assim esse focinho A brioleta, diz-me lá para que é que serve No corpo tanta letra, no corpo tanta letra Ai Manolinho, diz-me lá para que é que serve Teres assim esse focinho Teres assim esse focinho A brioleta, diz-me lá para que é que serve Senhoras e meus senhores Este lugar ninguém saia Para ver Ionel Monteiro com o seu azar na praia Ao lhe roubarem a roupa, toda reganham as taxas Ao vê-los em um trampinho, para tapar as partes baixas É diz o que o povo gosta Para o seu mal fazer esquecer Cala a boca Manel do barril E não sejas linguareio Não descubras as vergonhas De este amigo Nel Monteiro Se não aqui o Nelito Falar de ti também pode Que fazes muita limpeza Com a pera e o bigode É disto que o povo gosta Que o povo gosta Que o povo quer É disto que o povo gosta Para o seu mal fazer esquecer É disto que o povo gosta Que o povo gosta Que o povo quer É disto que o povo gosta Para o seu mal fazer esquecer Nel Monteiro de Azares Tens agenda recheada Já te vi cantar sentado Com a perna engessada No azar No azar tens muita sorte Eu como tu nunca vi Até velhas de noventa Andam malucas por ti É disto que o povo gosta Que o povo gosta Que o povo quer É disto que o povo gosta Para o seu mal fazer esquecer É disto que o povo gosta É disto que o povo gosta É disto que o povo gosta Para o seu mal fazer esquecer Manel do barril malandreco Com teu bigode e barbinha Eu já te vi a limpar A chaminé da vizinha Tem cuidado Tem cuidado ao manel Que o vizinho não é gentil Ele desfasta a mertelada Nem escapa o barril É disto que o povo gosta Que o povo gosta Que o povo quer É disto que o povo gosta Para o seu mal fazer esquecer É disto que o povo gosta Que o povo gosta Que o povo quer É disto que o povo gosta Para o seu mal fazer esquecer Festa ou rumaria Nada se teria Toda a gente gosta Que o zomba é moda Veio para ficar O malhão aflito Foi ao bailarico E soltou num grito Por onde anda o ritmo popular Mas a banda nem ligou E só que o zomba tocou O malhão já triste Por fim desiste Se ninguém lhe passou cartão O malhão tem calma Todo mal tem solução Portugal e África Dançam juntinhos esta canção O malhão, malhão Toma lá que zomba O malhão, malhão Toma lá que zomba Vamos lá dançar Vamos lá dançar Engarra o teu par Que vai ser de arrumba Vamos lá dançar Oh, trelin tinto E que vai ser de arrumba Oh, malhão, malhão Dá-me a tua mão Oh, malhão, malhão Dá-me a tua mão Junta-te a quizomba Vamos dançar Quizomba com o malhão Vamos lá dançar Oh, trelin tinto Quizomba com o malhão Festa ou rumaria Nada se teria Toda a gente gosta Aqui zomba é moda Veio para ficar O malhão aflito Foi ao bailarico E soltou num grito Por onde anda O ritmo popular Mas a banda nem ligou E só que zomba tocou O malhão já triste Por fim desiste Ninguém lhe passou cartão Oh, malhão tem calma Todo mal tem solução Portugal e África Dançam juntinhos esta canção Oh, malhão, malhão Toma lá que zomba Oh, malhão, malhão Toma lá que zomba Vamos lá dançar Agarra o teu par Que vai ser de arrumba Vamos lá dançar Oh, trelin tinto Que vai ser de arrumba Oh, malhão, malhão Dá-me a tua mão Oh, malhão, malhão Dá-me a tua mão Junta-te a quizomba Vamos dançar Que zomba com o malhão Vamos lá dançar Oh, trelin tinto Que zomba com o malhão Oh, malhão, malhão Toma lá que zomba Toma lá que zomba Oh, malhão, malhão Toma lá que zomba Vamos lá dançar Agarra o teu par Que vai ser de arrumba Vamos lá dançar Oh, trelin tinto Que vai ser de arrumba Oh, malhão, malhão Dá-me a tua mão Oh, malhão, malhão Dá-me a tua mão Junta-te a quizomba Vamos dançar Que zomba com o malhão Vamos lá dançar Oh, trelin tinto Que zomba com o malhão Sempre fui apaixonado Pelo mundo oriental Fui de férias para o Japão Numa viagem fenomenal Da cultura à comida Tudo foi uma beleza Numa festa num hotel Eu engatei uma japonesa Como não compreendi O que ela dizia para mim Tudo o que ela perguntava Eu respondia só xin xin Dançámos toda a noite Me pedi dançando outra vez Depois fomos para o meu quarto Eu apliquei-me o japonês Shinuku takar Eu toco duro na raça Nem sinto o pau Sobe do cu e a saça Shinuku takar Eu toco duro na raça Nem sinto o pau Sobe do cu e a saça Shinuku takar Eu toco duro na raça Nem sinto o pau Sobe do cu e a saça Sempre fui apaixonado pelo mundo oriental Fui de férias para o Japão Numa viagem fenomenal Da cultura à comida Tudo foi uma beleza Numa festa num hotel Eu engatei uma japonesa Como não compreendi o que ela dizia para mim Tudo o que ela perguntava Eu respondia só xin xin Dançámos toda a noite Me pedi dançando outra vez Depois fomos para o meu quarto Eu apliquei-me o japonês Shinuku takar Eu toco duro na raça Nem sinto o pau Sobe do cu e a saça Shinuku takar Eu toco duro na raça Nem sinto o pau Sobe do cu e a saça Shinuku takar Eu toco duro na raça Nem sinto o pau Sobe do cu e a saça Shinuku takar Eu toco duro na raça Nem sinto o pau Sobe do cu e a saça Shinuku takar Shinuku takar Eu toco duro na raça Nem sinto o pau Sobe do cu e a saça Shinuku takar Eu toco duro na raça Nem sinto o pau Sobe do cu e a saça Shinuku takar Eu toco duro na raça Nem sinto o pau Sobe do cu e a saça Shinuku takar Eu toco duro na raça Nem sinto o pau Sobe do cu e a saça Eu sou um agricultor Dizem que tenho magia na mão Tudo o que ponho na terra A igreja até mais não Sejam tomates, pepinos ou grelos Isso pra mim pouco importa E à noitinha como mimo Levo pra casa coisinhas da horta No outro dia levei feijão Minha mulher ficou tão contente E pediu-me com ternura Amor faz o jantar pra gente E eu com muito agrado Peguei-lhe um feijão e lá fui fazer Fiz do jeitinho que sei Mas depois tive de dizer O feijão, o feijão tem fio E tu nem dizes nada Tem fio e nem queres saber Porquê que essa noite vem passada O feijão, o feijão tem fio E tu nem dizes nada Tem fio e nem queres saber Porquê que essa noite vem passada Tenho uma vizinha pra além de cozinheira No comer e no beber É boa companheira O que se mete à frente não dura muito não Porque ela devora e devora com paixão Lá pela terra toda a gente comenta Quem for comer com ela Veja bem se aguenta Porque ela come e não lhe escapa nada Parece que nunca fica saciada Ela é boa boca Ela é boa boca Tudo o que aparece ela quer comer Ela é boa boca Ela é boa boca Se é bom ou mau ela nem quer saber Ela é boa boca Ela é boa boca Tudo o que aparece ela quer comer Ela é boa boca Ela é boa boca Se é bom ou mau ela nem quer saber Minha mulher faz ginja da boa E todos querem E todos querem E todos querem é provar Compre as gijas bem maduras na praça Junta água ardente e açúcar pra macerar Num garrafão de vidro bem grande Coloca tudo e deixa lá ficar Mas quando vou ver a gijas Mas quando vou ver a gijadela É sempre o mesmo que nela está a faltar Mas se eu ponho o pau Ponho o pau na gijadela Ou a canela é que fica bem Eu ponho o pau Eu ponho o pau Ponho o pau na gijadela Boa como esta gijadinha tem Eu ponho o pau Ponho o pau na gijadela Ou a canela é que fica bem Eu ponho o pau Ponho o pau na gijadela Boa como esta gijadinha tem Eu ponho o pau na gijadinha tem O Santo António faz Lisboa viver O Santo António faz Lisboa ferver Ferver de alegria até mais não Alimenta-nos a alma e também o coração O Santo António faz Lisboa vibrar O Santo António faz Lisboa sonhar Que a tristeza no mundo não tem lugar E a malta fica animada até o sol ganhar Ai Lisboa Ai Lisboa é lindo os bairros a festejar Ai Lisboa, ai Lisboa é lindo o povo na rua a dançar Ai Lisboa, ai Lisboa é lindo o povo na rua a cantar Ai Lisboa, ai Lisboa a alegria anda no ar Ai Lisboa, ai Lisboa é lindo o povo na rua a alegria Eu sou pasteleiro e utensílios Eu tenho que usar Os meus são meus e só meus andam comigo Para eu cuidar Trabalham lá umas meninas Que são meninas Que são danadas para a brincadeira Que são danadas para a brincadeira Elas adora Elas adoram mexer no meu rolo Mexem de manhã ao anoitecer Eles adoram mexer no meu rolo É no meu rolo É no meu rolo que adoram mexer Elas adoram mexer no meu rolo Mexem de manhã ao anoitecer Faz pouco tempo que estou a trabalhar A ganhar o meu dinheiro Tenho tanto orgulho nisso Que quis contar ao mundo inteiro Ganho pouco, é uma verdade Mas eu não quero saber Eu não quero enriquecer Quero só que dê para viver Mas meus amigos vão me aconselhando Para eu me organizar Querem que eu esteja bem Por isso começam a falar Nunca gasto, nunca gasto, nunca gasto, estudo A toda hora dizem-me assim Nunca gasto, nunca gasto, estudo E dizem isso a sorrir para mim Nunca gasto, nunca gasto, estudo Ministro, nunca gasto,finisco